Minha menina joga lá em cima, todo mundo aí Ela escuta trinta vezes a mesma música Liga pra mãe todo fim de tarde Só pra dizer que tá com saudade Ela tem o prazer em fazer o bem Ama os bichos como ninguém Ajuda um velho a subir no trem Outra dessa eu sei que não tem Essa é minha menina, de boné pra trás Sem maquiagem é linda De calça rasgada dentro do meu carro Com vidro abaixado escutando o som alto Essa é minha menina Que quando eu tô mal vem e me joga pra cima Que sente orgulho em dizer que é só minha É minha menina É minha menina Vem! 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 Ela escuta trinta vezes a mesma música Liga pra mãe todo fim de tarde Só pra dizer que tá com saudade Ela tem o prazer em fazer o bem Amo os bichos como ninguém Ajuda um velho a subir no trem Outra dessa eu sei que não tem Essa é minha menina, de boné pra trás Sem maquiagem é linda De calça rasgada dentro do meu carro Com vidro abaixado escutando o som alto Essa é minha menina Que quando eu tô mal vem e me joga pra cima Que sente orgulho em dizer que é só minha É minha menina Essa é minha menina De boné pra trás Sem maquiagem é linda De calça rasgada dentro do meu carro Com vidro abaixado escutando o som alto Essa é minha menina Que quando eu tô mal vem e me joga pra cima Que sente orgulho em dizer que é só minha É minha menina É minha menina Oh, 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 oh